Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o Gudu E hoje vamos começar mais um gameplay aqui, farmando, né, no mapa E dessa vez aqui, eu estou terminando aqui minha Pokédex, faltam alguns Pokémons Né, eu tô com 117, consegui farmar bastante Meu Deus, cara, um Snorlax, mano, um Snorlax, cara Eu tô usando aqui o Pokédex, caralho, velho, Snorlax, mano Nossa, cara, eu tenho que capturar, velho Caraca, cara, deixa, nossa, vocês não estão vendo no GPS, no, nossa Que, ma, nossa, que foda, cara, sério Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui, cara Meu Deus, cara Nossa, bugou tudo aqui, cara Nossa Senhora, fodeu tudo Cara, cadê, mano, cadê, cara Ai, caralho Cara, eu tenho que mostrar pra vocês, velho Puta, que pariu, mano Cara, falta 5 minutos pro Snorlax sumir, velho Na moral, mano, que tesão, velho Cara, faz tempo que eu não acho Snorlax, cara Sério Muito, muito foda isso, cara Vamos ver se eu consigo colocar pra vocês aí Não sei se vai dar certo Ah, cara, não vou conseguir mostrar pra vocês Putz, que triste, cara Putz, que triste, cara Putz, que triste, cara Putz, tá tão feliz Sério, cara, tá tão feliz e alegre Porra, cara Mas eu vou tentar chegar no lugar aqui, cara Falta 4 minutos pra ele sumir, cara Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês Olha aí, ó, cara Vamos ver Olha o Snorlax, velho Com o Pokevision, cara Sério, tive que ir com o Pokevision, cara Agora vamos ver aqui onde é que ele tá, né Caralho, mano Tentando achar ele aqui Vê, eu fiquei meio retardado, cara Putz, que pariu, mano Onde é que tá esse gordo Eu já tentei capturar um Snorlax uma vez Mas ele fugiu Vai, véi, vai, mano Tomara que não bude, mano Essa porra Os Snorlax que eu vejo O pessoal aí com os Snorlax super foda São Snorlax que... Nossa, mano Tá aqui o gordão, velho Caralho, mano Que da hora, mano Porque é um Pokémon muito raro, velho Cara, vou... Ah, sumiu Não, cara Não Caralho, velho Sumiu Fodeu Perdi o bicho Não, mas ele tá no Poké Vision ali ainda Deve tá bugado Ah, tá bugado por causa da distância Caraca, moleque Olha o tamanho do gordo Nossa, mano Vem Vou ter que ir com tudo, velho Eu não posso perder esse Pokémon, não, cara Ultra Ball Nossa, mano Olha o gordo, velho Filha da mãe fica me desafiando Caraca, mano Tô nervoso, tô nervoso Vai, Poké Bolinha Sua delícia Vai, vai Captura esse gordo Vai, mais um Mais um Ah Filha da puta Mano Que legal, cara É que é um Pokémon muito difícil, cara De encontrar Aí quando encontra Ai, cara Errei Bom, pegou no braço do bicho, né, cara Será que eu vou conseguir capturar Vai, vai Mais um Mais um Mais um Aí, porra Filha da puta Eu sou foda, caralho Quem é o mestre Pokémon aqui Caralho Agora tem o Snorlax Porra Próxima Hortikuma, hein Seu gordo Seu gato gordo gigante Caralho, mano Que demais, velho Hyper Beam Ih, ataque do tipo normal Ah, mano Queria que eu faça ataque psíquico, cara Porra Tem vida pra cacete Esse bicho Agora vamos ver Se ele tem Imperfeição, cara Mano Que emoção Vamos calcular ali No site Lá Snorlax Vamos ver quantos de CP 1.300 Caralho, mano 1.300 de CP, cara 1.372 Será que ele é forte, cara? 100 e... Ah, eu tenho Snorlax Chupa mundo Chupa mundo Mano Ah, ele tem 64% de chances de ser perfeito, cara Que tesão, cara Ah, mesmo que não for Que se foda Eu vou tentar atacar alguns ginásios só pra ver, ó O primeiro ataque dele é do tipo fantasma Caralho, mano Achei um respaldo de Snorlax, velho Que foda, velho Sério, galera Que foda Pô, desculpa, galera Se eu gritei, eu xinguei aí É que é demais, cara Snorlax, mano Nossa, os caras dominaram o ginásio, não? Ah, o time azul dominou o ginásio Porcaria mesmo Eu ia querer ir lá só pra ver se Se o Snorlax dá pra atacar Eu sei que ele não é bom, velho Nossa Cara, eu vou deixar meu Snorlax aqui, velho Vai lá, gordo Seu puto Já era, mano Deixar ele aí, fazendo companhia Fechou, velho Nossa, tem uns caras... Olha esse Dragonite, cara 2.300 de CP, cara Porra, porra, galera Desculpa aí Eu tive que fazer esse vídeo aqui Mas acho que a gameplay por hoje... Nossa, cara Eu ia farmar, mano Mas eu tô muito empolgado Eu vou deixar esses Snorlax Eu vou seguir farmando Cara, que demais, cara Que demais, velho Sério Vou mostrar pra vocês aí, ó Que da hora, cara Ah, não é tão forte, né? É óbvio, mas... Cara, ele tem mini altura, velho O bicho é gordo pra caramba, velho Ele tem 1,77 de altura E é pequeno, velho Comparado com o peso Ataque do tipo fantasma Ele é do tipo normal Só que ele é muito tanker, cara Ele tem muita vida Eu já fui enfrentar uns Snorlax aí Nos ginásio, cara E é muito foda, cara Enfrentar Snorlax Sério, porque é muito difícil, cara O bicho tem muita vida, cara Muita vida Pra ser um do tipo normal ainda, cara Aí ele dá o especial assim E matava, tá ligado? Tipo, com a pança dele, né? Que nem... Muito doido Nossa, tem gente de 1.400 de poder Que tesão, cara Que legal Que legal mesmo Bom, pra finalizar o vídeo Então eu vou atacar Esse ginásio vermelho Que tá aqui Eu não ataco o ginásio, galera Vocês podem ver Que eu não tenho ouro aqui, ó Eu tenho bem pouquinho de ouro Que eu só coloco dentro aí Meus pokémon, mas Eu vou atacar aqui Pra finalizar esse vídeo aqui Com uma luta Tá E esse... Cara, porque... Mano, que legal, cara Sério, que legal Vamos ver aqui, ó Cara, eu não usei o W2, cara Primeira vez que eu vou usar ele em luta aqui Vamos ver se ele é bom mesmo Ah, muito lento, cara Choque do trovão Nem sei se ele dá choque do trovão mesmo Nossa, mas é que o pingue... Bom, sei lá, cara Eu não achei que foi muito bom Muito efetivo Que eu achei o solto Não sei bem Morreu... Caralho, só sobrou um Ah, já era... Ah, não acabou Tato de certo Olha o ataque psicológico Nossa, velho Olha o executor, mano Tritone do pingue Caraca, moleque Eu não dava nada pro executor, hein, cara Pra mim é que ele seria um bicho bem fraco Porra, forte pra cacete Deixa eu reviver o Raichu lá E o Cabotox Tadinho dele Cara, que demais, mano Vamos usar aqui as... Nossa, coitado do Snorlax Porra, eu acabei de colocar o Snorlax lá, mano Já detonaram ele É, cara Ginásio não é coisa fácil, cara Nesse jogo, cara Você acaba de colocar o personagem Os caras vão lá e fritam o teu Pokémon Sendo assim, acredito que eu tenha perdido, né Que cor que ficou lá Ué? Não tava... Não era aqui que eu tava, velho? Não, não era Nem lembro de que era o ginásio Acho que aquele dele é do Blastoise Ah, foda-se Eu não lembro de que era, mas porra Detonaram com o bagulho Vamos atacar esse daqui de novo Opa Olha o bugzinho maroto Alguém atacou, eu tomei É assim que acontece, galera Alguém ataca o ginásio O ginásio tava sem prestígio Só que eu não sei se alguém quiser atacar ele aqui Ah, é, ó O cara do time azul aqui atacou Nossa, que o Dragonite, hein Ixi Bom Vamos tentar atacar o outro lá, então Eu pego as migalhas Aqui eu não vou pegar as moedas Porque é só uma Outra eu não tô Atrás de ginásio também Então eu tô só farmando mesmo Mas é que eu tô perdendo dinheirinho, né Com esse esquema de não ficar atacando Nem nada Nossa, um Blastoise, cara Vamos ver se o Raichu faz bastante dano no Blastoise Mas nem que esse Raichu tá fraco Eu não gosto desse ataque dele Não faz dano, tá ligado Olha, é super sentindo Mas não... Ataque bem rápido Do Blastoise também Nossa, deu um hit 2 Um Pokémon de Blastoise, um Pokémon de Água Três ataques psíquicos Olha, tem um cara lá atrás lá Um Pokémon de... Ah, com o Gairados lá 2x1 já era, meu amigo Já tem que correr aqui, cara Colocar o Cabotops aqui Tem que correr, cara Senão o cara vai lá e pega Mas eu acho que como ficou só level 1 Ah, não A ginásio é level 3, ó Dá pra colocar três pessoas aqui dentro E daí o ouro Se eu capturar o ouro agora Só daqui 24 horas Ou seja, só meia-noite e 55 do outro dia, cara Né Muito interessante, cara Muito interessante Bom, galera Eu sei que o vídeo tá passando dos limites aí Eu vou ficando por aqui Forte abraço Até o próximo vídeo E fui E agora eu tenho Snorlax Ah, se bem que ele é fraco, né Mas... Mas... Ele ajuda bastante, cara Eu assim não espero Senão eu tô fudido Né Lá ele não ajudou muito O Executor Pra atacar Até que foi melhor que ir Enfim Falou Não se esqueça, galera Se vocês querem comprar nossas camisetas Entrem lá No canal No facebook.com Barra Canal Arena Nerd Galera Vocês vão poder comprar Camiseta azul Vermelha E amarela Referente aos times De Pokémon GO Certo? Mystic Valor E Instinct Para mais informações Mandem mensagens Lá no facebook.com Barra Canal Arena Nerd Certo? Até o próximo vídeo E falou Tchau